Foi divulgada hoje a lista dos 43 projetos culturais apoiados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura que tiveram as contas aprovadas. O PRONAC foi criado pela Lei Rouanet para estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais. A ideia é proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico brasileiro. Para participar do programa, por meio do incentivo fiscal, as propostas culturais devem ser apresentadas entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.